Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês alguns erros que a gente comete, né, no início, e que tem solução. Eu vou mostrar pra vocês aqui a tampa do pote, tá? Pra quem faz pote. Se a gente não respeita os processos de secagem, né, cada etapa, sempre eu digo, biscuit é paciência. Esses são potes que eu fiz em live, então, foi feito tudo na mesma hora. Eu não faço mais dessa maneira. Então, tem que respeitar o processo de secagem de cada etapa. Forrou a tampa, espera secar pra depois colocar esse aplique. Por quê? Já mostro pra vocês. Aqui é um dos erros que acontece, ó, a massa retrai e vai aparecer a tampa. E também, ocasionar o quê? Ó, tá vendo aqui? Ela vai soltar com facilidade. E aqui, outro erro do porquê não colar o aplique com a massa ainda úmida. Ela vai retrair, vai rasgar e vai facilitar a entrada de ar pra que essa tampa solte do biscuit, descolando, então, a tampa aqui da forração. Ok, gente? Mas, não se apavorem. Pra tudo tem solução. Então, a gente vai fazer esse processo de colagem novamente. Vamos fazer uma bordinha aqui e eu já mostro pra vocês o resultado. Então, gente, eu vou utilizar aqui a cola branca da Tecbond, que é a nossa parceira do canal. Colocando aqui nos vãozinhos que abriu. Vou pegar um pedacinho de massa. Pode ser qualquer cor aí, porque não vai aparecer, tá? Na hora de colar a tampa novamente. Vou forrar aqui. Isso vai ajudar até agora a fixar melhor a tampa, né? Vou aqui tapar, então, essa abertura que fez. Pra que não entre mais ar. E não facilite, novamente, a tampa descolar. Ó. Vamos tirar aqui, então, o rasgo. Ok? Tapando esse furo aqui, eu vou utilizar aqui pra colar a tampa a T6000. Ok? Essa T6000 é a prova d'água, tá? Ela cola super bem. Eu vou utilizar aqui pra colar novamente esse forro na tampa. Vou colocar aqui nas bordinhas. Essa pontinha aqui de metal facilita muito também. Que ela sai ideal. A quantidade necessária. Ó. Colar as bordas. Vou colocar aqui no centro. Tá? E nas laterais. Vou encaixar aqui. E agora, eu vou fazer aqui a bordinha, tá? Vou usar a cor de rosa pra fazer aqui uma bordinha pra gente esconder essa parte aqui. E deixar um acabamento melhor, né? Pra que a gente possa aí não perder a peça. E que pra tudo tem solução. Então, eu vou fazer aqui e já mostro pra vocês. Então, gente, eu fiz um rolinho aqui com a massa cor de rosa, tá? Eu apenas vim abrindo aqui a massa. Se você preferir, pode fazer na extrusora também, se tiver extrusora. Pode fazer, porque tem vários biquinhos, vários formatos. Mas, eu vou fazer apenas um rolinho simples assim. E colar aqui na nossa bordinha, ok? Então, aqui eu já colei. Com a cola branca novamente. Passei em toda a bordinha. E aqui, aproveitando, eu fiz aqui um detalhe com a esteca mesmo, tá? Mas, vocês podem deixar liso, se preferir. Tá? Sempre lembrando que, ó, o importante é que ela fique... No mínimo, meio centímetro pra fora da borda. Pra que não ocorra aquele erro novamente de aparecer a tampa, ok? Então, aqui está a nossa tampinha reformada. Agora, a gente vai esperar secar pra colocar no vidro depois. E nosso pote estará prontinho novamente pra ser usado. E aqui, o nosso resultado de como ficou o potinho. Não vai mais aparecer a tampa e está resolvido o problema. Então, não se apavorem se as suas tampas aparecerem. Porque tem solução. Mas, evitem, né? Pra que não tenham dois trabalhos. Então, respeitem os processos de secagem de cada etapa. Fez essa parte? Espera pra colar essa. E espera pra colocar no vidro. Ok? Espero que tenham gostado da dica. Deixe seu like. Compartilhem. E até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!